Alexandre XRE300, mais um vídeo aqui em Paulo Afonso, Bahia Não era por aqui não, mas tudo bem Existem uns cursos de pilotagem aí que previnem esse tipo de comportamento de quem vem atrás Então, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá A cidade de Paulo Afonso é uma cidade agradável, bem arborizada, né Pelo menos aqui é a margem da rodovia, não sei o resto Mas só olhando aqui já dá para ver, no meio das casas ali dá para ver o verde Só que cultiva e mantém árvores Tem que cultivar, né, para melhorar aqui o clima Porque é quente, meu velho, é quente Gasolina R$ 6,94 Gasolina R$ 6,94 Novembro de 2021 A data de lançamento desse vídeo deve ser bem mais na frente E aí E aí Vamos lá. É isso aí, você está curtindo vídeos de passeio, de viagem, sem muita conversa. Ah, você gosta de conversa? Muita conversa? Vá para o canal Motocaviçosa AL. Ali não falta conversa não, meu amigo. Conversa bem descontraída. Motocaviçosa AL. Usar aqui o óculos de sol interno da capacete. Conforto visual e conforto térmico. Com proteção UV. Capacete LS2. Vector Krypton. E aí. TNo. TN. 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 Se inscreva no canal. Se o pessoal parar ali na ponte, na divisa de estados, não na ponte, vai parar próximo da ponte pra gente ir lá, fazer umas fotos, aí vai dar umas fotos legais. E aí Galera dos pesados. Muita, muita responsabilidade cara, dirigir um pesadão desse aí. Tchau. 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 Templo. Maristela vai comprar alguma coisa aqui. A pergunta é, tem onde levar? Temos artesanatos. E ninguém pra vender. Oito minutinhos. Vamos fechar esse vídeo aqui e nos vemos depois. Aí apareceu o rapaz pra vender. Show de bola, meu velho. Até mais.